A gente está circulando pelo Parque Exposições em Caicó, agora estamos aqui no Ceridó Quarte Rossi, que são esses cavalos maravilhosos, cavalos de primeira linha. E um dos proprietários, criador aqui do Ceridó, é o Dr. Ivanilton Albuquerque, que bate um papo com a gente. Dr. Ivanilton, o que é para o senhor esse momento? De mostrar um pouco dessa raça maravilhosa para o Ceridó. O evento Ceridó Quarte Rossi é um evento que foi criado no ano de 2019, um evento que é uma inovação na Fira Agropecuária de Caicó, do Ceridó, a inclusão do cavalo quarto de milha dentro da exposição dos animais. A exposição do Caicó é uma exposição a 46, são 46 anos de exposição, e que não existia essa cultura do equino, da inclusão do equino. Nós do Ceridó, nós temos uma excelente carga genética da raça quarte de milha voltada à vaquejada. Excelentes gareões, excelentes matrizes, animais de excelentes valores, de altos níveis, e que nós, uma comissão formada por quatro criadores, nos juntamos e instituímos isso. E isso é nada mais nada menos para mostrar ao público da região, do estado do Rio Grande do Norte, e de todo o país, que nós temos força. A raça quarte de milha é totalmente presente, e ela é muito incisiva dentro do nosso estado e da nossa região. Nós temos aqui seis garanhões e mais doze baias, formando mais de 20 animais, porque existem éguas-paredas. Excelentes garanhões, garanhões de linhagem de corrida, de velocidade, de trabalho, e isso prova, mais uma vez, que o Caicó precisa do cavalo. O Caicó merece. O cavalo é geração de emprego, é geração de renda, começando do tratador ao vaqueiro, ao dono de selaria. O cavalo é tudo. Na nossa região, a vaquejada, Cardoso, ela é uma fonte de renda direta e indireta. Forma pessoas e cria famílias. E isso é o que nós estamos trazendo. Nós estamos mostrando o que nós temos de melhor dentro da nossa região. Ano que vem o projeto, esse ano foi só exposição, mas ano que vem o projeto é um leilão, com mais de 40 lotes, mostrando ao Rio Grande do Norte e ao Brasil que Caicó e o Ceridó têm um grande potencial na raça Quarta de Milha. Inclusive, Ivanilton, você tem, inclusive, matrizes, né? Onde, para você que nos assiste em qualquer lugar do Rio Grande do Norte, gosta de cavalo, gosta de esses cavalos de pura raça, realmente, como é que faz para adquirir? Como é que vocês chamam? Cobertura. A cobertura? É o seguinte, eu, particularmente, tenho o meu Aras, o Aras Albuquerque, eu tenho mais de 10 matrizes e meu garanhão, que é um garanhão que veio da Bahia e eu adquiri recentemente. Eu vendo potro, nós, da minha empresa, nós vendemos potros, coberturas e matrizes, além de ventres. Então, é facilmente adquirido. Você pode comprar, parcelar e adquirir coberturas ou potros. É uma comercialização comum, parcelada ou à vista. Qual o telefone para informações? O telefone é 998489306 e no Instagram, aras.albuquerque. Aras.albuquerque. Doutor Ivanilton, jovem advogado, criador de cavalo, cavalo Quartemilha, as imagens vão mostrar aí os cavalos. Boa sorte, parabéns, então. Muito obrigado e queria agradecer a todos vocês por estar demonstrando a todo o Brasil nosso evento. Esse é o primeiro ano e, se Deus quiser, muitos anos virão. Muito obrigado.